Olha que bonito que é por aqui, tá vendo? São as casinhas, não é um hotel como geralmente a gente vê. Seja bem-vindo, viajante! Eu sou o Nilson Júnior, você tá no Um Bilhete, por favor, em Los Angeles. E hoje a gente vai mostrar o nosso hotel aqui em Los Angeles. O hotel que eu recomendo demais, demais. Ele tá aqui atrás de mim, mas é esse aqui, ó. O Residence Inn é um hotel da rede Marriott, que é uma rede incrível, internacional, tem no mundo todo. Eu adoro, padrão de qualidade, excelente, cinco estrelas. E esse hotel aqui que vocês estão vendo atrás de mim é o Residence Inn. A gente vai ficar aqui seis noites durante a nossa estada em Los Angeles com o grupo de Um Bilhete, por favor. O Residence Inn é um hotel diferente dos outros. Ele é um tipo da sua segunda casa, a sua casa fora da sua casa. Não é um quarto de hotel simplesmente, é um apartamento completo. Tem cozinha, tem absolutamente tudo. Eu adoro. A gente já vai dar uma olhada ali no hotel. É espetacular. A diária, eu digo já já pra vocês. Tem área de lazer, fica perto de tudo, fica perto das praias, fica perto do shopping. O maior shopping de Los Angeles está exatamente duas ruas aqui na frente da gente. Tem praia, tem posto de conveniência, tem muita coisa bacana. E antes de você perguntar nisso, eu quero reservar esse hotel porque eu tô indo pra Los Angeles. Link aqui na descrição do vídeo. Sempre tem dicas aqui de ship, de hotel, tudo que você precisar pra sua viagem. Tá os links dos sites que a gente recomenda, os sites que eu uso pra reservar estão aqui na descrição do vídeo. Quer conhecer esse hotel? Então vamos comigo. Partiu. Essa aqui é a recepção do hotel. Então tem uma grande mesa aqui de reunião, cadeirinhas confortáveis, nada mal. E aqui tem essa parte de computador. Então tem acesso à internet, tem impressora que você pode usar de graça. Tem dois computadores e duas impressoras. Aqui a parte lá de fora do hotel. A gente tá mais ou menos 10 minutos andando da praia. Aqui ó, como é bonita que é a recepção. Então aqui tem o balcão do check-in, tem uma TV aqui que fica passando um canal de notícia. Você pode mandar encomendas aqui gratuitamente. Eles não cobram absolutamente nada. Você pode mandar até alguns dias antes. E aqui em cima ainda tem mais uma parte de café da manhã. E tem toda essa outra parte aqui também, com cadeira, com muita coisa. Pra você ficar relaxando, esperar o pessoal e por aí vai. E aqui ó, olha quem tá aqui. Tava com saudade dele? Da última viagem? O João. Oi, tudo bem? O João já tá aqui ó, já recebeu o nosso kit. As camisas do grupo. Tipo, ó, ó, ó. Tirando onda hein, João. É, olha. Essa aqui é pra ir nas montanhas russas hein, João. É. Aqui ó, Six Flags. Ó, e Star Wars, João. Tô esperando. Daqui a pouquinho eu acho que ele tá lá, em Star Wars. O João vai tá junto com a gente nesse grupo também. Vamos nessa. Gabi tá aqui, pronta pra mais um dia. E a gente tá esperando mais um pessoal chegar aqui. Olha aqui. Bem-vindo. Essa aqui é uma das partes favoritas da gente. Olha que legal. Essa parte aqui é tipo a área de convívio. Então a piscina tá bem ali. E essa aqui ó, tem umas mesas, umas cadeiras, uns banquinhos bonitos. Churrasqueira, olha. Vamos entrar aqui. Banquinhos bacanas. Isso aqui é uma fogueira linda, 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 linda. Uma lareira, né? Uma fogueira, barra lareira, sei lá. Linda. Tava aceso ontem de noite. E aí tem essas churrasqueiras aqui também. Duas churrasqueiras que você pode usar se você trouxer uma carne. Tem outra churrasqueira ali no fundo. Só que o que acontece? Todo dia de noite aqui, eles fazem tipo uma festa que é pra integrar todo mundo que tá aqui. Então tem comida de graça e tem bebida, incluindo a alcoólica de graça. É claro que não é ilimitado, não é all inclusive. Eles servem um drink por pessoa e também tem uns petisquinhos pra você ficar aqui. Então ontem, por exemplo, tava 18 graus de noite. Agora tá bem quente, tá de dia, já tá aqui fazendo 24 graus. Mas ontem tava 18 graus, tava gostosinho todo mundo aqui numa lareira curtindo. Cara, nunca tinha visto um hotel assim que promove a integração entre os hóspedes e com comidinhas, com bebidinhas de graça. Outro serviço que eu quero falar que eles têm aqui é o serviço de supermercado. Sim, você pode deixar uma lista de compras até 9 horas da manhã com a recepção e eles vão e compram tudo pra você. Deixam no seu quarto já dentro da geladeira e não cobram nada, absolutamente nada por isso. Claro, todos os custos da comida eles vão colocar dentro do custo do seu quarto. Então ó, aqui atrás de mim tem a piscina e tem a banheira de hidromassagem quente, a hot tub. Então você pode usar aqui até 10 horas da noite. A academia é completa e é 24 horas. E eles também tem um centro de informática que você pode usar pra acessar a internet, usar computador e imprimir de graça também. Tá tudo incluído na diária. Aqui atrás de mim tá essa parte de piscina de hot tub, tem outros quartos pra cá. E aqui atrás de mim é o restaurante aonde serve o café da manhã. Essa aqui é a área de café da manhã. Então tem a parte aqui de pães, tem sucrilhos, tem, olha, croissants bonitos aqui. Aqui você faz a sua torrada, né? Você pega o pão aqui e coloca aqui. O café da manhã é de graça, tá incluído. Aqui tem cereais, aveia. Aqui tem a parte de ovo, frutas, leite, alguns acompanhamentos de cereais, queijo e iogurtes. Manteigas, tem banana, tem alguns molhinhos, ó, a Gabi tá aqui colocando uma salsicha. Tem ovos mexidos, o que que é isso aqui? Um presuntinho. Aqui tem ovos mexidos. Aqui tem arroz. Aqui tem alguns condimentos. Essa aqui é a parte de mercadinho do hotel, então aqui você tem que pagar, né? Aqui tem alguns chocolates, tem cerveja, tem refrigerante, tem água, mas aqui você tem que pagar. Essa é a recepção. Aqui o pessoal tá fazendo waffles, ó. Aqui também tem cobertura pro waffles, algumas coisinhas. E aqui do lado tem a parte de café. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então aqui você pode pegar café, pode pegar suco, tem café descafeinado, refrigerante, tá tudo incluído. E aqui tem o restaurante principal, aonde você senta. Você também pode sentar lá fora, se você quiser comer ao ar livre, curtindo o sol de Los Angeles. Vou pegar a minha comida aqui, tomar um cafezinho na manhã e continuar explorando esse hotel. Vamos dar uma olhada no quarto. Olha aí. Como eu disse, esse hotel aqui é um pouquinho diferente. Então ele é um apartamento, como vocês estão vendo, e não um quarto de hotel normal. Então vamos começar por aqui, ó. Tem uma mesinha de escritório aqui, uma cadeira muito legal. Acho que das últimas cadeiras que eu vi de escritório, essa aqui foi a mais legal. Tem bastante espaço, como você pode ver, eu tenho bastante bagulho. Tenho essa lumináriazinha aqui e tem uma, duas, três, quatro tomadas USB aqui. Tem o closet aqui principal, que tem travesseiros extras, tem tábua de passar e tem ferro de passar, que a gente já usou. Vamos logo pra cozinha. Mesa aqui, com dois lugares. Esse é um apartamento duplo, mas é bacana porque é só uma mesa pra refeições. E aqui tem a cozinha completa, ó. Deixa eu ligar a luz aqui. Olha aí. Então tem geladeira com fazedor de gelo. É esse o nome? Fazedor de gelo? É o que a gente vai chamar. Tem fazedor de gelo aqui, mas é uma geladeira completa. Nada de frigobar. Gigante aqui a geladeira. Tem aqui máquina de lavar a louça, então isso aqui você nem precisa se preocupar. Eles já deixaram aqui, ó, o sabãozinho de lavar a louça. E veio esse kit aqui, que eles chamam de kit da primeira noite. Então tem café, tem chá, tem pipoca de micro-ondas, tem sal, tem açúcar. Aqui tem mais chá, açúcar, creme pra café, que é como se fosse leite, por aí vai. Pia completa, cafeteira tem aqui, essa água não é de graça, essa aqui tem que pagar. Fogão, micro-ondas gigante e aqui dentro tem uma torradeira ali, ó. Aquilo ali é uma torradeira. Então, vamos lá, mas pra cá, aqui começa a parte que você vê que é mesmo que é um apartamento, ó. Tá vendo? Tem todos os corredores de sucrilhos, tem escorredor de macarrão aqui, pratos aqui, tem mais coisa aqui, ó. Esse papel aqui também deram pra gente aqui. Copos, taças, frigideiras, panelas, medidores, luva de forno e por aí vai. Acho que aqui só tem lixo. Deixa eu ver o que tem aqui. É, aqui tem lixo. Aqui tem mais lixo. Aqui, ó. Garfo, faca, tudo que você precisar, abridor de vinho, abridor de lata, espátulas, tudo que você precisar. E aqui acho que não tem mais nada, não. Aqui não tem mais nada. Então, vamos pra cá. Aqui é a parte da sala, né? Digamos assim. Como eu falei, isso aqui é um apartamento duplo normal. Então, tem esse sofazinho aqui que é um sofá cama. Então, tem duas camas aqui e você ainda pode ter uma cama aqui que cabe duas pessoas aqui dormindo tranquilamente. Mas dá pra botar a quinta pessoa aqui. Tem tipo uma mesinha, almofadas, luminária aqui e aqui duas camas duplas. É claro que no resto do hotel tem outros tipos de camas. Cama Queen, cama King e por aí vai. Mas esse quarto aqui é o duplo padrão. Então, duas camas confortáveis. Não são as melhores camas que a gente já dormiu. Não são as piores. Aqui eu gostei que tem isso aqui de leitura. Então, você pode ligar isso aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Pra você ler aqui na sua cama. Duas tomadas aqui normais em cima da cabeceira. Aí, aqui tem um telefone. Aqui tem um despertador. E esse despertador tem duas entradas USB aqui. Muito positivo. E tem algumas outras tomadas espalhadas pela casa. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem outra tomada. Então, vamos lá. Aqui tem TV. Essa TV é com internet. TV então tem Netflix, HBO e por aí vai. E você usa a sua própria conta. Então, você pode colocar o seu login da Netflix e usar. E tem que colocar o login a cada vez que liga. Ele tira o login. Ou seja, você pode usar tranquilo o seu login. Assiste seus programas, suas séries, seus filmes. E depois ficar tranquilo. Três gavetas aqui. E aqui tem um closet. Aqui não tem muita coisa. Só tem bastante espaço e bastante cabide. E esse daqui não são compras, viu? Aqui é os kits que a gente prepara para os bilheteiros. Kit de boas-vindas para quem está chegando por aqui. Então, você imagina. Eu e Gabi só viemos com essa mala aqui. E 90% da mala eram só os kits do pessoal. 10% eram as nossas roupas. Vou fechar aqui e vamos para o banheiro. Veja como esse quarto é grande. Tem um super espelho aqui gigante. Tem a Gabi aqui se maquiando. Tem a bancada. Pia. Tem umas besteirinhas aqui, mas não é muita coisa não. Tem um negocinho aqui da Paul Mitchell. Mas não é muita coisa. Tem só uns algodãozinhos. Loção corporal. Nada demais. Mas aqui tem umas toalhinhas, uns kits. Mas também, ó, simples. Aqui tem duas coisas. Tem secador de cabelo aqui, amor? Tem. Tem secador de cabelo aqui? Aonde? Está aqui embaixo, é? Está dentro do closet. Está dentro do closet. A gente não viu. E aqui está o banheiro. Aqui, ó. Muito bom chuveiro. Você sabe que eu sou muito fresco com chuveiro. Esse aqui está Spikman. Excelente. E eu gosto disso aqui porque isso aqui evita desperdício. É bom para o meio ambiente. Tem condicionador, tem shampoo e tem sabonete de banho. Nada muito complicado. O vaso fica aqui dentro. Que mais que eu esqueci de mostrar? Essa porta aqui não abre. Deve ser do ar-condicionado. Esqueci de mostrar o ar-condicionado. Então, aqui, ó. Aqui tem o controle do ar-condicionado. Então, você pode aquecer ou esfriar o quarto. Onde é que está o secador? Ah, a Gabi falou. Está aqui, ó. Aqui, ó. Secador está aqui que eu sei que é importante para vocês. Pronto. Esse é o quarto. Muito espaçoso, muito espaçoso, muito espaçoso. Falei que eu ia falar da diária? A diária aqui depende da época do ano. Começa a partir de 169 dólares por noite. Mas, novamente, depende da época do ano. Depende da lotação do hotel. Depende de várias outras coisas. Depende do tipo de quarto que você está pegando. Então, geralmente, a diária aqui é 299. O padrão por esse quarto aqui em Los Angeles. Eu acho que vale super a pena. Esse hotel está muito indicado porque o hotel é lindo. Olha que bonito que é por aqui, ó. Está vendo? São as casinhas. Não é um hotel como geralmente a gente vê. A gente está aqui na unidade 4, nesse primeiro apartamento aqui do Terrio. Nesse daqui. Mas é tudo muito bonitinho. E olha a decoração. Sério, assim. O projeto de paisagismo é muito bonito. Uns coqueirinhos. Artes cores. Parece que você está em Los Angeles, sabe? E parece coisa de praia mesmo. Muito, muito, muito legal. É isso. Curtiram o passeio aqui no Residence Inn do Merit. Algumas informações importantes. O estacionamento aqui é cobrado 10 dólares por noite. Eles não têm trânsito do aeroporto porque Los Angeles é grande pra caramba e está muito longe do aeroporto aqui. E eles não têm cofre dentro do quarto. Mas eles têm um cofre aqui que você pode deixar todos os seus pertences, passaporte, dinheiro e por aí vai se você desejar. A gente não vai usar o cofre daqui. A gente tem cadeado da mala. Então, a gente deixou todos os nossos pertences, eletrônicos e por aí vai dentro do quarto fechado com chave. Você pode também, é claro, pedir pra não trocarem, pra não limparem o seu quarto de um dia pro outro, por exemplo, e aí não vão entrar no seu quarto. A segurança aqui é bem bacana. Tem câmera por todos os lados. A recepção é 24 horas. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Não esquece que o link pra você reservar esse hotel e qualquer outro hotel em Los Angeles ou em qualquer outro lugar do planeta está aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente vai continuar se vendo no próximo vídeo, curtindo essa cidade incrível e essa aventura gigante com os bilheteiros no grupo do Bilhete Favor Califórnia 2019. Tá preparado? Então vem junto comigo. Assina o canal, aperta o sininho pra receber notificação quando o próximo vídeo sair e a gente se vê na próxima grande aventura. Um grande abraço. Muito obrigado e claro, boa viagem.